E vamos continuar mostrando momentos da cerimônia que aconteceu no dia 10 de novembro na Câmara Municipal por ocasião da entrega de diploma de honra ao mérito ao Tiago Mineiro. Agora no seu vídeo, um clipe das pessoas que lá estavam. E vamos lá. E vamos lá. Agora no seu vídeo, um momento muito bonito durante a cerimônia, na qual chamou a atenção das pessoas que estavam aí na Câmara Municipal. Os artistas, os amigos com depoimentos. Eu começo com o depoimento do padre Geraldo Tadeu. A minha saudação aos excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Alvenas e à família do meu grande amigo Tiago. E principalmente faço memória daquele que está junto de Deus e que hoje também se alegra o meu saudoso, inesquecível, doutor Marcos Fernandes. E, querido Tiago, infelizmente não pude ir até Alfenas por motivos de trabalho, de viagem. E, portanto, aqui de São Paulo eu me faço presente neste momento tão especial da sua vida e este título merecido que você está recebendo. Conte com as minhas orações, com a minha bênção e quero agradecê-lo por você existir, por você ser filho desta nossa querida cidade de Alfenas. E, portanto, receba o meu abraço e também uma saudação a todos que participam deste dia memorável. A minha bênção, a minha oração. Um grande abraço, meu amigo. Agora sim, os artistas. Olá, meu nome é Tornado, Tony Tornado. Eu quero aproveitar neste momento único, reverenciar uma pessoa muito especial, com certeza que todos conhecem como Tiago. Mas, para mim, é o meu maestro, arranjador, tecladista, carinhosamente, que nós da banda Funk Essência chamamos de Tiago Mineiro. E, neste momento, queremos somar as homenagens a essa pessoa tão especial para todos nós, que amamos a cidade de Alfenas. Homenagem bem merecida a seu filho que tanto honra a cidade de Alfenas, onde nasceu. Salve, Tiago. Homenagem merecida. Um beijo de todos, especial de Tony Tornado. Um abraço, amigo. Tchau, tchau. Alô, pessoal de Alfenas. Eu sou o Guilherme Arantes. Eu sou muito fã do Tiago Mineiro. É um grande músico, um grande musicista, amante da música, como eu. E eu quero dar os parabéns para o pessoal de Alfenas, que está otorgando uma honra ao mérito, para esse grande amigo. Parabéns, Tiago. Você é genial. Vou continuar sempre acompanhando a sua carreira. Um abraço, hein? Oi, Tiago Mineiro. Eu estou aqui hoje para te dar os parabéns. E dar os parabéns também para quem está te homenageando. Porque teve uma feliz ideia, né? Você é merecedor dessa homenagem. Você é um grande guerreiro, um excelente músico. Uma pessoa de um coração incrível. Então, eu quero te dar meus parabéns. Te desejar muita força, muita energia boa. Muita saúde para você continuar fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz, tá bom? Quero aproveitar a oportunidade também e mandar um beijo carinhoso a todos os queridos amigos aí, tá bom? Tudo de bom. Que estejam sempre com Deus. Alô, amigos. Alô, amigos. Aqui é a Jane. E eu sou a Erodir. E nós estamos aqui para homenagear também ao Tiago Mineiro, né? Grande músico. Isso, grande músico. Nosso músico querido. Nós gostamos muito. Tiago que acompanha a gente nas viagens. É um anjo da guarda, né, Paulo? É, é um anjo. Ele é um grande arranjador, grande pianista e um amigo maravilhoso. Desejamos para você, Tiago, e para toda a sua família, muita saúde, muito amor, muita prosperidade. E que Deus abençoe você. Um abração para você. Tchau. Pois é, Tiago Mineiro, né? Eu tive a honra, né, de conhecer essa pessoa. E tive mais honra ainda de me tornar amigo e parceiro musical, né? A gente nutre essa linda amizade, né? Que a gente tem até hoje. O respeito mútuo, né? Já fizemos várias coisas juntos, né? Ele deu a honra de participar do meu DVD com orquestra. E ele tocou uma música comigo. E a gente desenvolveu a turnê do Moonlight, o show, né? Do Moonlight. A gente desenvolveu juntos e fomos para a estrada. E a gente se tornou ainda mais próximos, né? Porque a gente estava tendo a oportunidade de viajar junto, né? Conviver junto numa turnê e tal. E assim estamos até hoje, né? Essa homenagem que ele está recebendo. E tudo quanto é tipo de prêmio, homenagem que ele puder receber, nunca vai ser suficiente para expressar o que a gente sente por ele e o que ele merece como pessoa, como músico, como artista, como pianista. Então é isso. Ele merece muito, né? E é muito legal saber que ele está tendo esse reconhecimento, né? No futuro que ele construiu, né? Na sua vida como pessoa, pelo seu caráter e como músico, como pianista. Tá bom? Então é isso. Meu grande abraço para o meu irmão, Thiago Mineiro. Parabéns. Você merece. E eu espero te encontrar em breve nos próximos shows aí. Tá bom? Beijo do seu irmão e amigo, Edu Falasco. Tamo junto. Valeu. Aô, povo bonito. Que emoção enorme estar aqui falando com vocês, todos os membros aí da Câmara Municipal de Alfenas, direcionando essas palavras ao inigualável Thiago Mineiro, nessa mais que merecida homenagem. Então estou aqui para deixar todo o meu amor, todo o meu carinho a vocês, a nossa querida Alfenas. E eu já estive aí onde você está, Thiago. É uma emoção danada, né? Mas você merece, meu querido. E essa eu tenho certeza que é a primeira de várias homenagens que você ainda vai receber por toda essa trajetória, por todo esse coração gigante que você tem, extensivo a toda a sua família. Sei que você sempre frequentou esse espaço tão bonito que é a Câmara Municipal e essa emoção contagiante para nós e para todos que estão aí. Então, um beijão, meu parceiro de estrada, companheiro de tantas composições e aventuras. Beijo na alma. Logo, logo a gente se encontra. E é isso aí. Aproveita bastante esse momento. Lindo demais que você merece. Valeu, irmão. Te amo. Que honra poder participar dessa homenagem justíssima ao Thiago Mineiro. Ele é o maior divulgador de Alfenas que eu conheço. Eu tenho vontade, muita vontade de conhecer Alfenas só por tudo que ele fala de bom da cidade. Em breve estarei aí, se Deus quiser. O que falar de Thiago Mineiro? Hiper profissional. Toca com todo mundo. talentoso demais. Tem, doa, é bondoso, paciente. É um baita cara. Thiago Mineiro, que sorte, que sorte que eu tenho de tocar com você. Eu sou Bruno Santana. Mais sucesso ainda para você, querido. Um abraço a todos de Alfenas. Meu abraço vai para Thiago Mineiro, esse músico incrível. Trabalhamos juntos em shows. Aliás, o Thiago Mineiro não é só músico. Ele é compositor, produtor, arranjador. E fizemos trabalhos maravilhosos, inclusive um disco chamado Para Sempre Amanhecer, que eu considero um dos melhores da minha carreira. Um grande abraço para você, Thiago. Felicidades. Felicidades. Felicidades.